Meu Pai Satã, meu Mestre, minha Luz, razão da minha luta, sustentáculo do meu Espírito, te agradeço por teu amor, por guardares as minhas costas contra as espadas traiçoeiras dos meus inimigos, por seres a espada que corta as línguas das víboras que se bilam à minha volta. A ti eu peço a mesma proteção para os nossos irmãos verdadeiros, pois os falsos eu já vejo cair a todo instante, sem que ao menos eu precise lhe pedir, é tão.